MÚSICA Seja bem-vindo a mais um vídeo da Talk Plus. Eu sou o David Fassin e hoje eu vou resumir o nosso segmento plástico. Pois é, você que está aí, que não conhece de plástico ainda, não tem a mínima noção e quer entrar no segmento ou quer conhecer um pouco mais de segmento, eu vou resumir em cinco segmentos para vocês. Segmento Injeção, Sopro, Rotomoldagem, Extrusão e Reciclagem. Então, a partir desses cinco segmentos, você tem a informação necessária para entrar no segmento ou para estudar mais sobre o segmento. A parte de Injeção, o próprio nome dos segmentos já diz o que o produto faz. Então, Injeção vem de uma máquina injetora, a qual tem um molde que vai moldar o produto que você vai fazer. Aí, a partir da Injeção, você tem diversos tipos de atuação, como brinquedos, peça técnica, entre outros. Aí, a parte de Sopro. Sopro, basicamente, as mesmas características como forma a parte de Injeção, só que com um ar dentro. As características mecânicas, elas mudam um pouco, só que a parte estrutural, basicamente, é parecida. Então, você tem também, sendo modelado o produto dentro de um molde, porém, com ar dentro. A parte de Rotomoldagem, assim como o nome já diz também, é por roto, por rotação, que vai modelando o produto. Moldando, então, rotomoldagem, vai moldando o produto. E extrusão, eu costumo dizer que é tudo que sai para frente, tudo que sai reto. Então, por exemplo, você pega tubo de PVC, forro, telha, entre outros, até granulação. É tudo que sai reto. E a parte também de reciclagem. Que você também tem a parte de extrusão inserida na reciclagem, porém, você tem outros segmentos também dentro dela, como micronização, como moagem, etc. Então, eu estou te explicando o ramo plástico em cinco segmentos, ok? Nós também queremos agradecer os patrocinadores, a Carbo 1000, a Compostos do Brasil e a Max Thermoplastic, que nos apoiam em fazer esse conteúdo, esse material para você. E se você também quer ser um patrocinador topplaz, entre em contato com a gente, nos nossos ícones sociais ou no nosso WhatsApp. Fique ligado também no nosso portal. O nosso site está com uma cara novíssima, tem todas as informações necessárias. E também nos segue nas redes sociais, para que as pessoas ganhem mais visualização, o canal cresça, como já tem crescido. A Talk Plus tem crescido cada vez mais, nós estamos muito felizes com o resultado disso. E por isso que nós somos a Talk Plus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.